Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a esse moinho centenário que deixa muita gente curiosa quando passa por aqui nessa estrada. E se você ficou curioso também, já sabe, é só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o urbanista caminhante começa aqui, bem no meio do caminho. Nós estamos no município gaúcho de Pelotas, no distrito do Rincão da Cruz, bem no encontro das estradas da Caneleira e Santa Maria. Aqui a gente tá super pertinho da rótula de acesso ao município do Mou Redondo, que fica na BR-392. Mas se tu quiser fazer o trajeto pela colônia que a gente fez, é só assistir o episódio anterior, que vai ficar linkado aqui em cima no card. Hoje a nossa missão, que foi nos dada pelo Vanderlei, abraço Vanderlei, é encontrar um moinho que tá desativado, um moinho centenário. Aqui na nossa frente tem uma casa abandonada, mas ainda não é essa. Pra chegar lá, a gente vai ter que dobrar agora aqui a nossa direita, pra pegar a estrada de Santa Maria. Bora lá? Tchau! 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 Exato. Aqui a gente segue no distrito Rincão da Cruz, só que esta aqui já é a Colônia Santa Eulália. Inclusive, este na nossa frente é o Cemitério da Santa Eulália. Nós já passamos por esta colônia aqui no canal, só que foi só de passagem mesmo, pessoal. Foi quando a gente estava indo lá para o Mou Redondo, então foi do outro lado da BR. Se você quiser conhecer, o episódio está linkado aqui em cima no card. Se você quiser conhecer, o episódio está aqui em cima no card. Aproveitando para conhecer um pouquinho mais sobre a história da Colônia Santa Eulália, ela foi fundada no ano de 1889. Originalmente era de natureza privada e seu fundador foi Eleodoro de Azevedo e Souza. Lá no início, essa colônia tinha 91 lotes, 78 famílias e 340 pessoas. E a predominância por aqui era de imigrantes alemães. Música 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 E agora que começa a emoção. Olha como essa estrada fica estreita em alguns trechos. Parece uma trilha, mas não é. A gente segue pela estrada de Santa Maria. Música E só para a gente ter uma noção de distância, esse trecho aqui da estrada de Santa Maria, desde aquela casa abandonada no encontro com a estrada da Caneleira, até o moinho, dá mais ou menos 2 quilômetros. Só que como a estrada não é muito boa, a gente vai devagarzinho mesmo. Música E depois de toda essa volta, o nosso destino está à frente, pessoal. Música 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 Sejam muito bem-vindos ao antigo moinho centenário, que sim, foi uma sugestão também do Vanderlei, mas a gente já tinha ouvido falar, até porque esse moinho aqui é meio famoso. As pessoas ficam curiosas para vir conhecer esse moinho abandonado, né? Que é bem na beirinha da estrada aqui. Música Inclusive tem vídeos em outros canais aqui do YouTube sobre esse moinho. Só que o que eu não consegui descobrir foi muito sobre a história dele. Bom, o que a gente sabe é que ele foi construído por uma família de origem italiana. Como eu falei para vocês, aqui no Rincão da Cruz, a ocupação pelos imigrantes italianos foi bem marcante. Inclusive, é aqui nesse distrito que se situa a Colônia Maciel, que é uma colônia italiana que nós visitamos lá no primeiro episódio do canal. Vai ficar linkada aqui em cima para quem quiser assistir depois. A gente não sabe a data exata em que esse prédio foi construído, mas todas as nossas fontes dizem que ele tem mais ou menos 120 anos. Só lembrando que todas as fontes ficam aqui sempre na descrição dos vídeos. E a nossa fonte original, ou seja, o Vanderlei, nos disse que além de moinho, funcionava aqui uma serraria. Como vocês podem ver, tem mais de um prédio. O primeiro ali eu até acho que foi um armazém, por causa daquele armário que parece um expositor. Depois a gente volta ali. Primeiro vamos dar uma geral. Esse último prédio aqui é o mais baixinho e quase já sumiu no meio da vegetação. E eu acho que o moinho era aqui nesse prédio mesmo. Olha, eu não entendo muito de equipamentos que fazem parte de um moinho, mas vendo aqui de cima, o que me parece é que aquelas madeiras ali no fundo faziam parte de algum tipo de equipamento. Vocês estão vendo ali o que parece ser parte de uma roda? Então basicamente o moinho usa alguma forma de energia para moer grãos e cereais. E as fontes de energia mais tradicionais para fazer isso são o vento e a água, além da tração animal e da energia elétrica mesmo. Esses bambus que vocês estão vendo ali fazem parte da margem do arroio pelotas. Ele passa ali atrás. E o telhado aqui já era, gente. A vegetação tomou conta real. Então essa proximidade com o arroio pelotas aqui nos leva a acreditar que ele poderia ser usado de alguma forma. Mas como eu falei para vocês antes, eu não entendo nada disso. Então eu não sei se o arroio pelotas aqui nesse ponto teria capacidade de movimentar o moinho. Se alguém aí da região está assistindo esse vídeo agora e sabe como é que funcionava aqui nos ajuda aqui, deixa nos comentários. Mas o que é inegável é que a construção desses moinhos está super ligada à cultura dos colonizadores italianos. Inclusive lá na região do Alto do Taquari existe um caminho chamado Caminho dos Moinhos. Que nada mais é do que um roteiro turístico que conecta alguns pontos de interesse da colonização italiana naquela região. E alguns moinhos obviamente fazem parte. E essa parte aqui que eu falei para vocês que eu acho que foi um armazém. Ali provavelmente ficavam os produtos expostos. E olha que legal, ali onde não tem piso dá para ver que o subsolo era feito de pedra. Isso é super comum nessas construções que eram feitas por imigrantes italianos. E aqui um pouco mais para frente ainda tem o piso original. E isso é uma coisa super importante de se falar. Esse caminho dos moinhos que eu falei para vocês é formado por diversas construções que foram restauradas. Então elas estão abertas para visitação. Ou estavam abertas, né? Não sei, a gente nunca pode afirmar com certeza. De qualquer forma, o contato deles aqui, o site vai ficar na descrição do vídeo. E é sobre isso que a gente estava falando, né? O potencial turístico desses lugares é incrível. E aqui parece ter até uma churrasqueirinha improvisada. Talvez por isso está escrito ali na parede para manter esse lugar limpo, né? Mas bora voltar para a estrada que eu quero mostrar para vocês como a gente está perto aqui do trevo de acesso ao Mal Redondo. E bora lá! Música 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois minutinhos de carro depois a gente chega aqui na BR-392 e é aqui que a gente se despede. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.